Olha só o que eu tenho aqui pra vocês, gente. A gente vai começar falando da BLC Miteland. Essa planta aqui é sensacional e o legal dela, gente, é que a flor é grande, gente. A flor dela é grandona. Vamos colocar aqui a flor pra vocês verem. E aí vocês já escrevem aí nos comentários de um a cinco coraçõezinhos o quanto você gostou dela, tá? A flor dela é laranja, ela é perfumada, a floração é muito bonita. Vai chamar atenção aí no seu orquidário. Agora que vocês já viram a floração em detalhes, o principal é ver como é que tá o vegetal, pra ver se o vegetal tá bonito, tá? Olha que legal, gente. Planta de porte alto, ela é grandona, deve tá aí com uns 30 centímetros, ainda cresce um pouco mais. Já é adulta, muitas já tem marca de haste anterior, estão muito bem cultivadas. É uma planta de vegetal robusto, é uma planta que você não tem segredo e nem dificuldades pra você conseguir levar o cultivo dela, tá? E aliás, esse exemplar que tá na minha mão, olha essa brotação, gente, que coisa linda, ó. Já tá vindo a brotação aí e nessa brotação com o cultivo adequado vem floração aí pra vocês, tá? Então tá aí, BLC Miteland. A gente recomendo, gente, que quando essa brotação crescer, vocês já façam um replante pra um vaso maior. Por quê? A frente da planta desenvolveu aqui bem na beiradinha do vaso, tá vendo? Então essa brotação, ela já vai crescer meio que aqui pra fora do vaso. Ou seja, na brotação seguinte, ela vai ficar totalmente pra fora do vaso. Porque essa planta, ela vai crescendo de forma linear, digamos assim. Então vai vir essa brotação, a próxima brotação vai sair na sequência dessa, tá? Então, gente, como ela já tá grandona e encorpada, é ideal vocês esperarem essa brotação crescer pra não acontecer de você danificar o broto e já transplantar pra um vaso maior, tá? Vocês podem usar de substrato casca de pinos, madeira em geral. Pode colocar direto no toco, direto na árvore, no cachepô e por aí vai. Ela não gosta de excesso de água. Então eu acho que é interessante vocês usarem um substrato que drene rapidamente. Ou seja, você vai molhar ou ela vai tomar chuva e com pouco tempo ela vai escorrer bem, tá? Se for um substrato mais empapado, aí já fica mais complicado porque pode acumular água por vários dias e consequentemente acontecer o apodrecimento das raízes, tá? E aí, o que vocês acharam da BLC Mitlan? Vocês já conheciam essa, gente? Agora, olha só que legal, gente. Essa cartilha é a zona lindona, identificada, enviada no vaso. Ela tá aqui pra vocês, ó, pelo valor de R$69,99, tá? E aí, olha só que legal, gente. Obrigado.